A lei das filas, que estabelece tempo de espera máximo para os atendimentos ao consumidor, foi ampliada para estabelecimentos como casas lotéricas e concessionárias públicas de água, luz e telefone. Mas, na prática, isso tem sido correspondido? E a gasolina, será que os postos estão repassando a redução para o consumidor? É sobre esses e sobre outros assuntos que a gente conversa agora com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Praste. Olá, Jalil. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Real Time 1. Muito obrigado, Lucas. Obrigado ao portal pelo convite. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui na sede nova, como já havia elogiado antes para vocês. Muito bonito, tudo muito legal. Obrigado pelo convite, que é sempre bom poder falar e utilizar o meio de comunicação que vocês têm para mostrar à população os seus direitos e a necessidade de se conhecer os seus direitos e exigir o cumprimento. A gente é que agradece a sua presença mais uma vez aqui no Real Time para falar sobre esses assuntos tão importantes. E a gente pode começar falando sobre a lei das filas. Como eu falei no início, ela foi ampliada, mas na prática, o que determina a lei das filas? Ela determina que o consumidor não pode ficar esperando muito tempo para resolver um problema de ordem de relação de consumo. Você trouxe aí a figura das concessionárias, de energia e de água, as telefonias, as operadoras de telefonia. Nós temos as questões de hospitais, universidades, privados também, loterias, financeiras, empresas que vendem empréstimo consignado. Todas essas empresas estão abarcadas na lei das filas. Esse tempo de espera que o consumidor está ali, no caso das unidades bancárias, de 30 minutos em dias normais, 40 em vésperas de feriados ou pós-feriados prolongados e 50 minutos em dia de pagamento de servidores, ele vem como algo que protege o tempo do consumidor. E aí eu gosto sempre de, quando falo da lei das filas, mencionar a sensibilidade que o Estado do Amazonas teve em relação a esta lei. Nós fomos o primeiro Estado da Federação Brasileira a trazer a figura do tempo do consumidor como valor jurídico. É fato que, em âmbito administrativo, no PROCON não se consegue uma indenização, mas existe a lei e o Poder Judiciário está aí para fazer-se cumprir a lei também. E o consumidor, em ceder o tempo de espera previsto em lei, pode buscar a indenização do Poder Judiciário com base na nova lei das filas. Isso é muito importante. Trouxe a teoria do desvio produtivo, que é aquela que fala onde o consumidor tem que indenizar esse tempo que ele perde resolvendo problemas que não eram para ter sido criados. Normalmente, o problema não é criado pelo consumidor, é pela empresa. Então, o consumidor perde tempo para resolver aquele problema. Isso pode ser indenizado. Então, é uma sensibilidade muito grande da Assembleia, do governo do Estado, e compatibilizar os interesses da defesa do consumidor em âmbito estadual e mostrar para o resto do Brasil que o Amazonas pode ser referência também. Pois é, mas apesar dessa lei, a gente ainda vê filas, principalmente em agências bancárias, em concessionárias públicas, de serviços públicos. O consumidor que se sentir lesado, como é que ele pode ser indenizado? Bom, a gente tem que trabalhar do ponto de vista administrativo e do ponto de vista judicial. O administrativo, que é a competência do próprio Amazonas, a qual eu tenho a honra e a satisfação de dirigir, nós trabalhamos com base nas denúncias, autuações, e isso depende muito do consumidor. O consumidor denuncia, nós vamos fazer a fiscalização. Nós já temos uma rotina de fiscalização dos bancos, te garanto que já foram visitados mais de 100 bancos neste ano. Entre os 100, pelo menos 40% a 50% desse numérico visitado foi autuado por lei das filas ou por outras razões, mas sempre buscando atender as demandas da população, que é uma determinação do nosso comandante. E fazer esse tipo de ação com a população, ele é muito importante, porque mostra que nós estamos trabalhando para a população. E o consumidor te sentir lesado, ele tem o direito de receber a senha, até a lei prevê isso daí, que o banco tem que entregar uma senha com horário, para que ele possa fazer a contabilidade quando chegar no horário do seu atendimento. Por exemplo, eu cheguei no banco 8 horas da manhã, eu recebo uma senha e o inscrito 8 horas da manhã. Eu fui ser atendido 8h40. Na hora que eu vou ser atendido, eu peço para autenticar a minha senha. Nesse momento, eu vou ter um tempo, como comprovar o tempo que eu fiquei esperando, se excede ou não a lei das filas. E em âmbito judicial, que é em outra esfera, não é na administrativa, pela própria lei, como disse, existe a figura do tempo do consumidor como valor jurídico, indemnizável. Ou seja, quanto vale o seu tempo? Isso vai ser o judiciário que vai determinar. Não sou eu, não é o PROCON. Mas há a possibilidade hoje, inclusive já com decisões no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que traz indemnização para aqueles consumidores que têm o seu tempo violado, perdido para resolver problemas. E eu acredito que quanto mais tempo você ficar, mais chance de receber uma indemnização você terá. Porque ninguém quer ficar esperando para resolver um problema que não criou. Pois é, e a importância também do consumidor ter a consciência de guardar esse comprovante, para servir como prova. É essencial. Se ele não tiver esse comprovante, ele não vai conseguir mostrar, realmente comprovar, até ficar uma cacofonia, comprovante, comprovar, mas não vai ter como comprovar, nem no poder judiciário, nem no âmbito administrativo, com fazer a comprovação de que você ficou realmente aquele tempo excedido na lei das filas. Então, guarde os comprovantes, exija, se não quiserem dar a sua senha ou o seu comprovante, grave áudio, grave vídeo. Hoje todo mundo tem um smartphone, grave áudio, grave vídeo, grave vídeo, faça o meio de prova que for necessário para que você possa resguardar o seu direito. Presidente, outro ponto bastante sensível com relação ao consumo é a questão dos combustíveis. Quando há um aumento no preço dos combustíveis nas distribuidoras, é comum a gente ver que o preço aumenta no dia seguinte nos postos de gasolina para o consumidor final. Agora está havendo reduções. Essas reduções têm sido repassadas para o consumidor com a mesma rapidez que os aumentos? Bom, eu vou te explicar primeiro o porquê disso acontecer e depois eu te faço um retrospecto das nossas ações a fim de que mostre para a população que até o momento todas as reduções estão de fato sendo aplicadas. Como você mesmo disse, não é na velocidade que nós gostaríamos. Mas eu vou explicar o motivo porque a gente tem responsabilidade com a informação e precisa dar a informação verdadeira para a população. Por que de quando sobe na refinaria, que é a Petrobras, que é repassada para as distribuidoras, os postos sobem de quase imediato? Porque o valor que ele pagou no combustível do estoque anterior não pagará o preço novo. Por exemplo, você pagou R$5 e vendia de R$150. Se subiu na refinaria, se ele não subir imediatamente, ele não vai conseguir com R$5,50 pagar o próximo estoque dele. Então, é essa a verdade. Sobe mais rápido do que cai por esse motivo. Agora vamos fazer o processo inverso. Houve a redução. o dono do posto comprou a gasolina de R$5,50, reduziu para R$5. Se ele comprou de R$5,50 e for vender de R$5, ele vai tomar prejuízo, ele não vai fazer isso. Então, por isso que há uma necessidade, e aí se constrói muitos discursos políticos em volta disso, mas essa é a verdade, são questões econômicas e contábeis. Na contabilidade, você não vai comprar um estoque novo se estiver vendendo mais barato. E vice-versa. E se comprar mais barato e depois aumentar, não vai conseguir. se não aumentar, comprar um novo estoque. Então, é necessário que haja essa compreensão. Isso não é o Jalil que inventou. Isso são as normas contadas. Enfim, é o mercado que funciona dessa forma. Mas qual o trabalho do Procompra para que a gente possa garantir que de fato chegue? E aí, a gente já tem uma experiência de cerca de quatro anos fiscalizando o pôr de combustível. A gente já consegue perceber, principalmente quando a gente faz junto com o Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Comissão da OAB, Delegacia do Consumidor, todo aquele estudo do interior, a força-tarefa do consumidor, as fiscalizações. É questão do estoque. A gente sabe que se o empresário tem um estoque X, ele não vai diminuir o valor porque ele pagou um valor mais alto. Então, ele não vai poder perder esse dinheiro. E, então, a gente monitora o estoque hoje. Ah, acabou o estoque, já comprou mais barato, ainda quer ficar permanecendo o preço, então é preço opusivo. Você está ganhando, tirando vantagem em cima do consumidor. Então, hoje, o grande trabalho é o monitoramento do estoque. Estamos monitorando o estoque dos postos para saber de quanto eles estão comprando com aquele estoque e no próximo. E se as reduções, de fato, estão chegando. Porque nós, consumidores finais, temos contato direto com os postos, mas por trás dos postos tem uma cadeia que é complexa, a refinaria. E aí, é muito também interessante que a população saiba que quando a Petrobras anuncia a redução de, por exemplo, 25 centavos, que foi anunciado a partir de hoje, sexta-feira, o posto, ele não compra da refinaria, ele compra da distribuidora. Então, quando essa redução vai chegar na distribuidora? Quando a distribuidora vai repassar para o posto? Eu estou fazendo essa sequência lógica, mas isso não é uma defesa deles, é uma realidade. Então, a gente tem que ter cuidado porque nós temos contato com um agente econômico que, de fato, tem erros e nós estamos trabalhando para punir esses erros, mas tem outros agentes econômicos e o poder e o discurso tem é de dizer ah, baixei o combustível. Na verdade, não foi o combustível, não foi você que baixou o combustível, foi o mercado que se autoajustou. E esse valor que a Petrobras está repassando neste momento de redução deverá demorar aí pelo menos um fim de semana tendo em vista o feriado para que a gente consiga ver efetivamente. É claro que o mercado pode se moldar e alterar e descer antes, mas pela experiência que a gente tem de fiscalização, a gente sabe que ainda deve demorar uns três ou quatro dias até acabar o stock e comprar novamente. Muito bem, presidente. E hoje, qual é a empresa ou o serviço que lideram o número de reclamações lá no Procon Amazonas? Olha, eu estou no Procon há cerca de quatro anos e há cerca de quatro anos quem lidera é a Amazonas Energia. Por motivos também óbvios, elas têm o maior número de clientes, acho que talvez o número de clientes seja uma das maiores empresas que atua no estado do Amazonas, mas eles têm também a qualidade da prestação de serviço, a falta de qualidade na prestação de serviço como um ponto alto de reclamação. E aí a gente traz reclamações de apagão, de eletrodoméstico queimado, nós temos reclamações de cortes indevidos, temos reclamações de valores aumentados de forma abusiva, então de tudo pode aparecer. E eles lideram aí o ranking. A empresa Águas de Manaus também tem muitas reclamações, mas também só tem o campo de atuação na capital, que é Manaus, Águas de Manaus, e também tem um dado muito relevante da Águas de Manaus, que eu gosto sempre de trazer para a população, é que eles resolvem mais de 90% dos problemas que te chegam no Procon. Se você tem problema para concessionária de água, leve até o Procon. o índice de solução é altíssimo, eles resolvem 90%, eles chegaram a resolver 93% dos conflitos levados até o Procon. Então, eles querem resolver, a gente quer trabalhar com empresa que quer resolver. E nós temos visto isso, que é uma mudança lenta de comportamento na grande maioria das empresas, e é o que a gente espera da concessionária de energia, é que tem mecanismos de solução. Nós temos ali dois atendentes da concessionária de energia no Procon, que se esforçam para tentar solucionar, mas as normas da empresa, a política da empresa, ela acaba dificultando. E o consumidor acaba não tendo esse mesmo percentual de êxito em relação à energia quando vai até o Procon. Mas a gente orienta, não desista, vá, reclame, vá se for necessário ao judiciário, procure os seus direitos, porque a gente precisa fazer com que as concessionárias, com que todas as demais empresas que têm atuação no estado do Amazonas, elas prestem serviços de qualidade, vendo produtos de qualidade e respeitem as normas. E não posso deixar de falar, se tratando de concessionárias, das operadoras da telefonia que prestam praticamente um desserviço no estado do Amazonas. Nós temos as operadoras que vivem caindo a internet, internet móvel mal funciona, o interior do estado eles vendem 3, 4, 5G, não funciona, e nós temos um campo de atuação muito duro, já foram mais de 12 milhões de multas para a empresa Claro Net, por exemplo, este ano, a fim de que eles prestem serviço de qualidade. E o PROCON não quer receber luta, o que nós queremos é que a população tenha uma entrega de serviço de qualidade. E hoje, a gente tem tido esse prejuízo, muitas vezes, o estado para, o judiciário para, porque a internet resolve não funcionar. Então, a internet é um problema muito grave no estado do Amazonas, ou seja, não é a internet, é a falta de internet. E a falta de internet prejudica a questão informacional, prejudica a globalização, prejudica a aproximação do interior do estado com o resto do mundo, do Brasil, enfim, com os demais municípios e estados da federação. Presidente, outro problema que os consumidores têm reclamado bastante, que se torna recorrente, principalmente para nós aqui do estado do Amazonas, é com relação ao preço das passagens aéreas. O que aconteceu que as passagens subiram de uma forma tão brutal nesse ano? E como é que o PROCON tem atuado? Bom, o preço da passagem aérea é algo que tem prejudicado a locomoção. Nós, no Amazonas, eu costumo falar que a gente está praticamente ilhado. Nós temos como sair de barco, pela 319, que é praticamente um trecho trafegado, que até processos, até uma mobilização do governo do estado para que funcione junto frente ao governo federal, para que haja o asfaltamento desse trecho e fique trafegado. E sobra para a questão de velocidade da saída os aviões, ou seja, as passagens aéreas. E aí, Lucas, eu também trago um dado que não é só sair de Manaus. Dentro do estado do Amazonas, você circular de forma por avião ficou muito caro. Sair de Manaus para Tabatinga de Manaus, para Tefé de Manaus, para Urucará de Manaus, para Invira, enfim, qualquer lugar, ficou muito caro. O combustível de aviação é caro, a manutenção das aeronaves aumentaram muito com o valor e a gente consegue perceber que em relação ao preço das passagens aéreas especificamente, temos dois pontos a tratar. Primeiro, a questão da economia e da inflação. Nós temos aí uma perda do poder econômico, do nosso dinheiro não vale a mesma coisa que valia há dois anos atrás e o aumento do custo de operação das empresas. Tudo ficou muito inchado e a Covid, a pandemia, naqueles momentos que o Brasil e o mundo passaram de maior gravidade, fizeram com que as atividades econômicas tivessem grandes impactos e esses impactos estão sendo revertidos agora. Para voltar aos poucos a retomada das atividades econômicas é preciso muito esforço por parte do Estado, da Prefeitura, dos consumidores, dos empresários, de todos. Isso tem feito com que aumente muito o preço das passagens aéreas. Nós temos um trabalho de monitoramento, já tivemos algumas autuações em relação às companhias aéreas, sobretudo, no título de respeito à má prestação de serviço, tem sido claro e evidente o que tem acontecido em relação às aéreas e aos consumidores. Qualquer pessoa que viaje, se você estiver nos assistindo agora, abra aí um computador ou seu smartphone e entre no site de uma companhia aérea e veja uma passagem Manaus-São Paulo, Manaus-Brasília, Manaus-Jude Janeiro, veja uma passagem Manaus-Tabatinga, você vai ver o quanto está caro. E esse preço, ele dificulta essa locomoção e prejudica também as atividades econômicas. Nós não podemos deixar de falar da necessidade do investimento de novas matrizes. Isso é sempre colocado, a cada decreto que ameaça a Zona Franca, nós falamos da necessidade da complementação da Zona Franca com novas matrizes. E o turismo é uma matriz que o governo do Estado tem investido muito. Você pode ver que temos o Festival de Parintins que houve muitas reclamações de relação ao preço da passagem. Viralizou bastante nas redes sociais o preço da passagem durante o Festival de Parintins. Isso. E aí nós trazemos como exemplo o Festival de Parintins porque é uma questão de oferta e demanda, é uma questão mercadológica. E você for pegar uma passagem normal para o Parintins está em média mil reais hoje. Na época estava dois, três mil reais a passagem. E por que estava? Porque tinha mais gente procurando. Se você for tentar viajar para Parintins hoje, tem voo, tem vaga no avião sobrando. Na época do Festival não tem. A forma de ter controle, de ter seleção de mercado, normalmente, é o aumento do preço. É claro que esse aumento tem que ser razoável dentro de uma lógica e nós sempre trabalhamos esse monitoramento a fim de que não haja uma interferência no mercado porque a Constituição não nos autoriza a fazer isso, mas que nós possamos já guardar o direito do consumidor de não ser abusado. E a lei da oferta e da procura, ela justifica esses preços na passagem entre os destinos dentro do Amazonas que muitas vezes é até maior do que uma viagem para o Sul ou para o Sudeste, por exemplo. É mais uma questão de custo de operação. Se você for pegar como a gente trabalha notificando, recolhendo documentação, analisando, a gente consegue perceber que não houve um aumento na margem de lucro que justifique a aplicação de uma multa por preço abusivo, mas que houve realmente um aumento no valor de operação. A manutenção da aeronave ficou muito cara, o combustível ficou mais caro, embora a gente tenha que tratar o combustível com muita responsabilidade, porque houve por parte do governo do Estado a boa vontade de perder 17% no ICMS, saímos de 25% para 18%, é um impacto muito grande na arrecadação do Estado, mas esse benefício é para o consumidor. E o grande trabalho do PROCOR é fiscalizar o preço do combustível nesse sentido, se está havendo repasse do ICMS. E nós estamos verificando que está, eu já até adianto a resposta, estamos verificando que está sendo repassado. Por que eu falei do ICMS agora? Porque quando a gente está falando de aeronave, a aeronave movida a combustível, e esse combustível para aviação teve uma redução também na carga tributária, a fim de que nós consigamos aí criar mecanismos que barateiem um pouco esse traslado dentro do Estado do Amazonas e que fomente o turismo, porque o turismo é um potencial que nós temos para ampliação e complementação da Zona França. Presidente, para finalizar o nosso bate-papo, vamos falar sobre uma iniciativa boa do PROCOR com o Amazonas que é o selo Empresa Amiga do Consumidor em parceria com a CDL. Como é que vai funcionar? Do que se trata esse selo? Bom, até ainda não foi lançado, será lançado nesse mês de setembro, até o fim de setembro estaremos fazendo o lançamento do selo Empresa Amiga do Consumidor, empresa que cumpre alguns requisitos, algumas normas e elas normalmente já cumprem, então é uma forma de eles mesmos se fiscalizarem e irão receber a chancela do PROCOR. O selo consiste, é um selo que mostra para o consumidor que aquela empresa ela é amiga do consumidor, ela soluciona os problemas, ela atende a legislação necessária e o principal, a CDL está trabalhando no fornecimento de uma plataforma para a ampliação desse selo a fim de que as empresas possam se utilizar no período da Black Friday. Por isso que a gente vai lançar em setembro e começar a aplicabilidade na Black Friday. Por que eu te digo isso? as empresas cadastrarão os produtos da Black Friday. Então a gente vai acabar com aquele problema de dizer ah, a loja disse que tinha dez, cheguei lá e não tinha mais nenhum e na verdade não tinha nenhum desde o início, era uma propaganda enganosa. Isso vai acabar porque as empresas poderão cadastrar nessa plataforma e o consumidor, nós, PROCOR, poderemos monitorar de forma simples. Você vai botar, por exemplo, a sua loja botar dez celulares a venda desses dez celulares você já vendeu dois e vai sendo atualizado. Então, quando chegar na hora que eu for comprar se já tiver sido vendido os dez em promoção só tiver o restante em outro valor mais caro você vai ter como de fácil comprovar ao consumidor o consumidor vai poder consultar isso. Então são mecanismos que nós estamos buscando parcerias construindo pontes com base no diálogo e na harmonização a fim de que nós estimulemos o trabalho do PROCON as atividades econômicas e o desenvolvimento do estado do Amazonas e nós temos responsabilidade e a CDL é uma grande parceira do PROCON. Os lojistas eles querem fazer correto eles buscam fazer o certo muitos nos pedem orientação nós vamos lá orientamos e essa polícia de orientação ela é fundamental para o desenvolvimento econômico do Amazonas e nós não estamos passando a mão nas lojas que estão fazendo errado ao contrário esse selo vai ser dado mas ele pode ser retirado então a loja terá a obrigação de ficar com o príncipe e a meta é essa transformar a relação de consumo em transparente e eficiente a fim de que no próximo ano a loja ganhe novamente o selo vamos fazer o de 2022 vamos fazer o de 2023 isso é uma política pública permanente é uma política pública que vai ficar como uma forma de parceria do poder público com a iniciativa privada a fim de beneficiar o cidadão o consumidor final é que vai ser beneficiado com esse selo é que ele vai saber que está lá com as normas sendo respeitadas que ele vai chegar numa loja que respeita as leis e o direito dele muito bem eu comecei com Jalil Frasch que é diretor-presidente do PROCON Amazonas muito obrigado presidente pela sua presença mais uma vez aqui no Real Time e a gente vai continuar de olho na atuação do PROCON principalmente com essa proximidade da Black Friday que está chegando em novembro eu que agradeço o convite estou sempre à disposição falar de direito do consumidor e da defesa da população amazonense é sempre um enorme prazer para mim e para todos nós do PROCON continuaremos na defesa dos interesses da população e dentro sim em caso de dúvida de infrações nós estamos à disposição e para você internauta que acompanha o Real Time 1 continue bem informado dê like no nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e eu estarei de volta numa próxima oportunidade muito obrigado e até lá e até lá e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti